Muda o Corinthians! Aplaudidíssimo! Eu acho que ele que tem que ser o 5 ali do Corinthians, não é da construção. Ele consegue jogar ali de costas, fazer girar essa bola e construir desde o início. Bahia hoje se roda a Diego. O Conte, que é um jogador muito importante nesse restante de Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, amanhã teremos Ceará Internacional, Esporte de Juventude. 33, aí o Gabriel, Piton, Gabriel, Juliano, tentativa ali também no Ronaldo. Voltou bem, voltou com ritmo, voltou com confiança, então é um jovem que pode ajudar o Corinthians. No 10 contra 11, não tinha chance nem de ficar com a bola, nem de ter uma transição. Com o Roger Guedes, virou. Tá aqui na esquerda, número 28 do Corinthians. Então você achou o corredor do Adson, isso, dá mais um passo pra dentro. Isso! Gabriel, Juliano. Isso, abre o gol! Mais atrás, Luizão na marcação. O Rodo Corinthians, fica com a bola, gosta da bola. Tem que ser prático, tem que ser objetivo, faz com o dedo. O Bahia joga no próximo sábado contra o Atlético Paradaense Curitiba. 1 a 0 com o Gilberto Corinthians. Empatou com o Roger Guedes. Sua análise, seu resumo. Roque. É, eu acho que o Bahia teve a chance, né? O Nicolas Cage tem essas coisas de ilusão de ódio, que é efeito especial. A gente tem banho de louco, louco a morte em polícia. Aquele que acha que é bom, eu vivo com a morte em polícia. Eu canto até ficar onco, eu canto até ficar onco. Tchau. Tchau.